Aqui nesse mundinho fechado, ela é incrível, você neste jeito preto é definitivo Eu detesto o jeito dela, mas pensando bem, ela festa com meus sonhos de economia Tu conhece parte, eu, eu me conheço bem, sou qualquer lugar, tenho a cabeça Eu sei que fiz tudo que não fiz, não, e que não, eu sei que ela me domina Quero te roubar, sem medo e sem amor, quero te roubar Nesse mundinho fechado, ela é incrível, você neste jeito preto é definitivo Eu detesto o jeito dela, mas pensando bem, ela festa com meus sonhos de economia Quero te roubar, sem medo e sem amor, quero te roubar Quer Betimba Quer Betimba 言アンダー E aí Sous-titrage ST' 501